E aí galera, bem-vindos ao Museu da Pelada. Passo fundo é longe e estou pegando a estrada para entrevistar o Sandro Sotili, o alemão matador Sotigol, o maior goleador do Campeonato Gaúcho, jogou por vários clubes gaúchos, então confere aí essa entrevista. Como é que é? Graças. Na verdade eu acho que é um sonho de toda criança ser jogador de futebol, né? Desde que eu me lembro e me conheço com o Borgentes, com 6, 7 anos, eu tinha o sonho de ser jogador de futebol profissional. E na época tinha muitos, nem tinha TV na minha casa, na casa dos meus pais, e a gente escutava pela rádio. E eu lembro que com 10 anos, por aí o Grêmio foi campeão do mundo na época, campeão brasileiro, não sei lá, e falava muito do Grêmio. E na época eu torcia muito para o Grêmio. E aí eu pensava, um dia eu gostaria de ser jogador profissional. E eu jogava bem desde pequeno, mas não participava de escolinha, nada. Sabia que era difícil, porque não tem a comunicação que tem hoje. Enfim, as dificuldades eram enormes da gente entrar em contato com algum clube profissional para fazer um teste. E um dia surgiu uma escolinha em Rondinha, e aí eu já estava com 11 para 12 anos. E eu estudava ainda, naquela época eu estudava. E então eu não tinha como ir até a cidade, porque a minha família morava no interior, e eu ia até a cidade. Então eu dava 7 quilômetros a pé para ir na escolinha, treinar e voltar mais 7. E às vezes, quando estava muito cansado, tinha um vizinho lá que tinha um cavalo, né? Aí eu pedi o cavalo do vizinho emprestado para ir na escolinha treinar. E aí isso foi, eu acho, durante um ano, mais ou menos, um ano e pouco, que eu fazia esse trajeto, pelo menos duas vezes por semana, para ir na escolinha, treinar um pouco, pegar algum fundamento, para ter aquele sonho que eu gostaria de ser jogador de futebol profissional, e nem sabia se isso ia virar ou acontecer, no caso. Então um dia, quando eu acabei lá o segundo grau, quando eu tinha que começar a fazer os primeiros votos, me aprofundar mais na religião, enfim, para seguir a vida religiosa mesmo, como marista, eu cheguei em casa e falei para o meu pai, pai, eu não quero mais ser marista, eu quero tentar ser jogador de futebol. Mas isso eu já estava com 17 para 18 anos, né? Daí eu, durante seis meses, ajudei ele na roça lá, plantar soja, plantar milho, cuidar de porco, de gado, enfim, e jogando os campeonatos municipais lá em Rondinha. E aí com o tempo, um dia eu estou dormindo de manhã, eram umas seis horas, o meu pai e a minha mãe sempre acordavam cedo para tomar chimarrão e coisa, e ficavam conversando. E eu vi que chegou, eu estava dormindo, e eu vi que chegou um vizinho lá. Aí eles começaram a conversar, olha, eu vim aqui para ver se o Sandro não quer fazer um teste no Ipiranga de Elixim. Bah, eu já acordei, já levantei, não, eu quero ir, não quero ir. E eu lembro que eu fui fazer teste, até a gente foi dar uns 80 quilômetros de Rondinha, e a gente foi ter uns 40 de estrada de chão, e a gente foi com uma caminhoneta e uma D20, e foi três na frente, eu acho, e dois atrás, na caçamba atrás, né? Daí fiz o teste, e acabou o teste, nós fomos em cinco, e aí acabou o treino, o treinador falou, não, Sandro, nós vamos ficar contigo. Então eu fui bem, fiz uns dois gols, e jogava bem, na época jogava bem, me destaquei mesmo no treino, e o Ipiranga estava precisando de atacantes também, daí eu fui aprovado no teste. Daí fui indo pra casa, e lá uma semana me apresentei na base do Ipiranga. No começo eu jogava mais pelo lado esquerdo, mas não de centroavante, né? Então mais caindo pelo... Antigamente eu jogava com três atacantes, mas tipo um ponto esquerdo, né? Aí eu fechava por dentro, fazia um quarto homem, enfim. E aí com o tempo treinando, aí eu com o meu porte físico, um cara mais forte, enfim. Aí o treinador falou, não, vou ter que colocar de centroavante. Mas na época, no começo, como eu não tive categoria de base, praticamente, a minha finalização não era muito boa. Com os pés, sim, eu tinha facilidade, e tenho facilidade de bater com a esquerda e com a direita. Mas o meu cabeceiro não era bom, enfim, algumas coisas que podia ter melhorado. E eu reconhecia isso. Então eu me dedicava muito mais aos treinamentos, principalmente de centroavante, treino específico, para, eu digo assim, buscar aquele tempo que eu perdi, quem sabe que tivesse tido uma categoria de base, um juvenil, uma equipe de júnior, enfim, ter um trabalho, um segmento, né? Então, quando eu cheguei no profissional, na verdade, eu cheguei meio assim, que não estava preparado, né? Então eu tinha que me adaptar muito, treinar bastante, para chegar no ponto que eu consegui chegar, né? Quando eu joguei, principalmente, o 9 era a figura do centroavante, o matador, o cara que o time todo jogava praticamente em função do 10 e do 9, porque era a função deles decidir os jogos. Mas a maioria, se tu pegar a categoria de base, até mesmo equipes profissionais hoje, dificilmente já estão jogando com aquele 9 a referência, né? Eu acho que o futebol se tornou mais coletivo. Então, assim, cada um tem uma função, e tem que cumprir. Eu vejo, assim, o Jael do Grêmio hoje, né? Jogando, é um cara que, tu vê, tecnicamente, talvez não é o melhor do mundo, mas a vontade dele, com certeza, faz com que o torcedor goste do Grêmio, e goste dele também. Às vezes, não é só beleza tática, técnica, mas, assim, aquele algo a mais que sai dentro do atleta. Acho que isso que é fundamental para que tu seja vencedor. Eu me considerava um jogador limitado, mas eu dei tanto me esforçado, tanto treinar, eu virei até um bom centroavante. Às vezes, também, que eu fui goleador no Campeonato Gaúcho, por exemplo, que tu tem que ter um aproveitamento muito bom, né? Nem sempre tu vai ter essa fase que é eterna, né? Mas, nos momentos que eu tive no Glória, principalmente, que eu fiz 27 gols no Campeonato Gaúcho, na verdade, se eu tivesse 10 chances, pegar 10 chances claras, o cara caro, um chute, uma cabeçada, eu fazia 8 ou 9. Então, o acerto é muito alto, né? Então, para o atleta ser goleador, também tem que ter essa fase, né? Às vezes, o cara treina e não dá certo, mas, daí, logo à frente, aí treina, vai dar certo no outro time, né? Então, é muito bacana quanto é isso. É um sonho, né? Principalmente, assim, na verdade, quando eu comecei a jogar o Campeonato Gaúcho, eu disse, pá, eu quero aparecer na TV, ser o melhor do Campeonato Gaúcho, né? Ser goleador do time, primeiro do time, né? Porque, se tu é goleador do time, é a possibilidade de tu crescer, ir para outro time, eu acho que facilita bastante, né? Mas, aí, quando tu começa a pegar um, a primeira vez que fui goleador, eu estava saindo do Ipiranga. Daí, o Ipiranga não classificou para a fase final, e, aí, acabou sendo, acho que foi o Paulo Nunes, naquela época. Mas, o ano que eu fui goleador, assim, começou, fazendo gols, tal, tal, e buscando, e o time também, engrenando, acho que o centroavante depende muito do time. Em 2002, o 15, teve, tinha um grupo muito legal de trabalho. Eu fiz 21 gols, e o carazinho fez 17, que era o meu companheiro. Então, imagina, no Campeonato Gaúcho, tinha mais jogos, mas, nós dois juntos, a gente fez 38 gols, em um Campeonato Gaúcho. O time jogava em função nossa, era, a gente sabia que, quando um ia para um lado, a bola tinha que vir no primeiro pau, ou no segundo, enfim, então, assim, foi muito legal. Então, quando eu, a gente, a gente, chegou na final do Gaúchão, perdemos para o Inter, mas, eu fui goleador do Campeonato, então, pô, uma parte do meu sonho estava sendo realizado, né, que era marcar história. Eu acho que, assim, todos os clubes que eu passei, eu sempre deixava para os meus companheiros, e, cara, vamos passar aqui, vamos deixar uma história, deixar uma foto na parede, né, ah, vamos ser campeão, vamos ser goleador, porque vai passar 10, 15 anos aí, as pessoas vão passar aqui, olhar a foto, e vão lembrar de nós. Não adianta a gente só passar aqui, pegar o nosso salário, e não fazer nada a mais, né. Quando eu voltei do México, para jogar no Juventude, eu fui campeão gaúcho pela Juventude, em 97. E aí, eu fui no Museu da Juventude, tinha uma foto que a gente foi campeão gaúcho, em 98. E a minha filha tinha 4 anos, e ela não entendia nada do futebol, e ela falou, pai, olha, tu está aí na foto. Eu falei, sim, filha, eu fui campeão. Então, isso que eu quero dizer, que uma foto, um título, uma conquista, que põe uma boa campanha, faz lembrar muitas coisas, tu fica na história de um clube, eu acho que isso que é bacana, tu passar por um lugar, claro, que às vezes, nem em todo lugar dá certo, mas, se tu conseguir deixar carimbado, numa passagem, um título, uma boa campanha, ou um título pessoal, que nem eu, buscava, às vezes, ser goleador, eu acho que isso é gratificante, independente do salário que você ganha. Eu acho que isso, é a satisfação, que não tem preço, que a gente fala no futebol. Cada clube tem um momento, cada clube tem um sentimento, um pouco diferente, mas tem alguns clubes que foram mais marcantes para mim, pelos gols, pela identidade, pelas conquistas, eu vou citar alguns, por exemplo, o Ipiranga de Richim, porque foi ali que tudo começou, foi o meu primeiro gol como profissional, profissional, então, fui vendido na época, para o Internacional, para o Jorge Machado, enfim, por um valor razoável, então, ali eu saí, e fui trilhar o meu caminho, então, foi o primeiro gol, onde tudo começou, e me deu oportunidade de crescer. depois, o Juventude, em 98, campeão gaúcho, que era uma conquista, que era 50 anos, que um clube no interior, não conseguia ser campeão gaúcho, e nós fomos, e eu tinha ido para o Inter em 97, e no ano de 98, eu fui emprestado para o Juventude, então, aí, não foi uma revanche, mas foi uma conquista pessoal, né, nós tínhamos vários jogadores, que tinham passado por essa situação, o Rodrigo Grau, o próprio Mabilha, a gente tinha vários jogadores, que tinham passado na dupla, e não tinha sido aproveitado, e nós montamos um grupo ali, muito legal, de parceria, tanto é que a gente foi, e fomos campeões invicto em 98, então, uma conquista que ficou marcada, então, assim, o Juventude tem todo esse lado da conquista, de marcar, até hoje, as pessoas ligam, vai fazer 20 anos que a gente foi campeão gaúcho, enfim, isso é muito bacana, né, tem o 15 de Campo Bom, onde eu joguei duas temporadas, uma temporada eu fiz 21 gols, e a outra 17, então, foram 38 gols em dois gaúchões lá, uma vez fui goleador, e outra vez fui vice, o Gorda Vacaria, eu acho que foi uma das melhores fases que eu tive, assim, como atleta, assim, porque foram quase 40 gols, num semestre, entre amistosos, e só no Campeonato Gaúcho, foram 27, numa única edição, né, só perco pro Baltazar, que o Baltazar fez 28, numa edição, tem a questão de ter jogado no Inter também, pra mim, qualquer jogador do interior, gostaria de chegar num time grande, e eu consegui jogar no Internacional, 97, uma parte em 98, e o Pelotas, né, o Pelotas é o clube onde eu mais me identifiquei, foi o tempo que eu fiquei mais tempo também, então, além de tu, de eu passar no clube, eu acho que eu fiquei mais tempo, conquistei muitas coisas importantes lá, junto com meus companheiros, com a torcida, eu cheguei num momento que o Pelotas estava meio, não tinha uma figura, não tinha uma, alguém que pudesse representar, estava carente de um ídolo, e eu acho que eu cheguei lá e cumpri com esse papel, que era chegar, fazer gols, e o Pelotas estava na segunda divisão, a gente subiu pra primeira, conquistamos a Copa Lupe Martins em 2008, é 2008, depois em 2009 conseguimos o acesso, em 2010 a gente chegou nas finais do Campeonato Gaúcho, no segundo turno contra o Inter, depois em 2012, em 2014 eu voltei lá pra encerrar a minha trajetória, a gente foi campeão da Recopa Gaúcha, também em cima do Inter, então tem várias conquistas assim, que foram marcantes, e o torcedor do Pelotas é muito apaixonado, gosta muito de pessoas identificadas, que lutavam, porque eu era aquele lá que, pra mim não tinha bola perdida, então isso todo torcedor gosta, e eu tive essa oportunidade de jogar, na verdade um ano e meio na China, e três anos no futebol mexicano, eu lembro lá que nós chegamos lá em Pequim, daí eu cheguei o pessoal de Baixada, vão levar vocês pra um restaurante chinês aqui, aí chegamos lá, entramos no restaurante lá, tinha um monte de animais vivos lá, tinha cobra, tartaruga, peixe, aí sentamos na mesa, lá vem o garçom lá com uma cobra, perguntou pro chinês lá, se era essa, não pode ser, não sei o que, daí acortou a cabeça da cobra, tirou o sangue da cobra, e colocou num copo, enquanto isso, o outro colocou uns copinhos assim, pra todos nós que estávamos sentados na mesa, eu falei, o que que esse cara vai fazer? Aí foi que ele começou a colocar o sangue da cobra em todos os copos, e eu falei, pá, mas eu não vou beber assim, não, se tu não quer, não precisa, mas a cultura aqui é a seguinte, é assim, tem que beber, tipo, gambéi que eles chamam lá, que é saúde, não sei o que, que tem nós aqui fazer um brinde, então são coisas assim que, da alimentação deles, principalmente, muitos insetos, que aqui a gente, grilos, por exemplo, né, a gente chega aqui no, no, no restaurante, ou num barzinho, pede uma porção lá, que é uma porção de batata frita, de picadinho, de pepino, sei lá, e lá vem a porção de, ah, vamos tomar uma cerveja aqui, não sei o que, vem uma porção de, de grilo, de gafanhoto, enfim, completamente diferente do nosso dia a dia, não, um dia tinha, fomos treinar, né, fomos treinado, aí, o pessoal falou, olha, hoje tem uma sopa, tal, tal, e eu, como descendente italiano, enfim, tem a cultura de comer aquela sopa de capelete, né, beleza, aí chegamos lá, um baita, um panelão assim, chegamos lá, o chinês, fui abrir o que que era, uma tartaruga lá boiando, né, sopa de tartaruga, mas enfim, faz parte, né, da, da cultura dele lá, mas fui muito bem, é, recebido, o pessoal gosta muito de brasileiro lá, não, história, tem uma história legal do Tite, né, o Tite foi meu treinador, três anos no, treinamos junto no, no Ipiranga de Richim, aí, no Veranópolis, e depois no Caxias, antes dele seguir, outros rumos, né, em 96, no Ipiranga, aí a gente foi jogar com o Atlete Carazinho, na verdade, o Tite me subiu do juniores para o profissional, e aí, em 96, ele estava treinando o Ipiranga no Gauchão, a gente veio jogar contra o Atlete Carazinho, na Gauchão, na primeira divisão, e a gente perdeu para o Atlete Carazinho, dois a um, e eu entrei no jogo, entrei bem, e na volta, o presidente, o presidente do Ipiranga, mandou o Tite embora, mandou o Tite embora, não está dando certo, não sei o que, faltaram três jogos para, para acabar o Gauchão, não classificava mais, não caía mais, e aí, mandou o Tite embora, e passou uns 20 anos, encontrei o presidente do Ipiranga, e eu falei, e aí, presidente, pô, bons tempos aqui, né, saudade daquele grupo, não sei o que, mas tu lembra o que, e aí eu perguntei, o senhor, lembra o que o senhor fez? Mandou o Tite embora? Sim, Sandro, imagina, ele tem que me agradecer até hoje, imagina se eu tivesse mandado embora, ele já tinha ficado no Juventude, no Caxias, no Passo Fundo, assim, eu mandei embora, ele foi campeão no Corinthians, campeão no Mundo, e está na seleção hoje. Ah, cara, eu estou curtindo esse momento, momento muito bacana, principalmente das redes sociais, né, curtindo um pouco a minha família, estou podendo fazer, desfrutar, um pouco do futebol, dos amigos, jogar futebol, tomar uma cerveja, comer uma carne sossegada, mas eu tenho desejo pessoal, futuramente, de voltar para o futebol, ser um treinador, ser um dirigente, ou ser um auxiliado de um clube, eu acho que, logo logo aí, já fiz curso treinador, mas por enquanto, não é o meu momento, eu acho, a minha vida está tão boa, assim, fora de campo, e eu quero dar uma continuidade, mais um pouco, e quando eu achar um momento certo, uma equipe que tenha condições, de eu fazer, quem sabe, ajudar a fazer um bom trabalho, eu vou voltar ao futebol, porque está, está no sangue, né, a gente gosta, enfim, eu acho que, vai ter oportunidade, e é um desafio, né, eu acho que a vida é feita de desafios, eu acho que, eu gosto de desafios, e, e vou ter mais um, e eu tenho certeza que, eu tenho muito a passar, principalmente, para os atletas, enfim, toda essa vivência que eu tive, dentro de campo, essas andanças todas, no momento que eu voltar para o futebol, eu acho que eu vou conseguir passar, para as demais pessoas, que vão estar ao meu lado.